oi pessoal tudo bem então atualização aqui do whatsapp business o que acontece tem aqui o primeiro itemzinho lá a caixa né então tudo que tiver lá todos aqui todas as pessoas que falarem comigo tiverem nessa lista do arquivado senão você não quer perder porque te mandou um arquivo importante mas não você não quer ficar com a sua lista de chats principais aqui eles não vão mais ter notificação nenhuma então aquele grupo da família chato aquele grupo do trabalho chato de cliente chato de um monte de coisa chata né não vai mais receber notificação é maravilhoso parabéns pela atualização o whatsapp ficou muito bom realmente resolveu eu descobri isso sem querer eu tava precisando de um serviço eu contratei uma empresa e essa empresa falava comigo e eu como tinha marcado veio fazer o orçamento aí o orçamento foi aprovado aí o que acontece o horário que foi feito e acabou aí a pessoa mandou ela precisa liberar tal coisa você tocou nem fiquei sabendo só fiquei sabendo porque a patroa perguntou uma coisa que ele tinha dito na enquanto estava em casa e eu não reparei aí eu fui perguntar aí que eu descobri que ele tinha falado um monte de coisa comigo e eu achava que aqui vai era só pra tirar do caminho aqui certo não recebo mais notificação nenhuma e tem um grupo aí um monte de grupo aí que eu tenho que tá e eu não quero tá não quero interagir não quero receber mensagem não quero saber nada entendeu então a partir disso eu vou fazer essa novidade aí do whatsapp muito obrigado eu curti muito certo espero que seja útil pra vocês valeu e até o próximo vídeo obrigado por assistir a mais um vídeo do canal se gostou deixa o like se tiver dúvidas sugestões críticas escreva na área de comentários aqui embaixo se ainda não é inscrito no canal se inscreva compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para seus amigos e familiares se você gosta desse assunto procura a homepage do canal se tem playlist e você vai ter mais vídeos sobre esse assunto então os nossos patrocinadores passar no início do vídeo ou vão passar agora o link deles está na descrição do vídeo se você gostou do vídeo e quer ajudar financeiramente que ele resolveu seu problema tirou sua dúvida mostrou um lugar bonito você pode desativar o adblock e rever o vídeo né deixar as propagandas pode ser imudo não tem problema nenhum você pode mandar gorjetas via pix que é o meu cpf 26 30 27 758 50 você também pode se associar ao clube de membros do canal você vai pagar uma taxa mensal e vai ter as adicionais você confere lá os três planos que nós temos além do youtube eu tenho uma empresa de hospedagem de websites novos virtuais conteúdo animal.com.br barra sites se você já tiver um site e estiver pagando mais contrato nosso serviço transferimos os arquivos sem nenhum custo mas se você ainda não tem um site e está começando a internet agora nós fazemos toda a parte burocrática de registrar o domínio colocar o site no ar desenvolver o site tudo bom as nossas redes sociais é tudo conteúdo animal muito obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo vídeo foi